Comendo comida do The Sims por um dia inteiro Vocês já não aguentam mais eu falando que fiz esse desafio com Minecraft, Terraria, Roblox e Stardew Valley Mas hoje, depois de um pedido de vocês, eu vou ficar 24 horas só comendo comida do The Sims Agora são 9 horas da manhã, o tempo tá meio chuvoso, mas bora preparar o café Esse daqui eu tenho certeza que todo mundo já sabe o que que é Silly Gummy Bear Pancakes Eu confesso que achei que não fosse gostar, mas por incrível que pareça, é bom Por causa do fogo, a balinha derrete e fica crocante, então é maravilhoso Depois disso eu fui numa loja só de donuts achar o meu chocolate donut Ele era bem tradicionalzão assim, mas cumpri a proposta que era do jogo Meio dia pras 4 agora e bora preparar o nosso almocinho do The Sims Talvez essa receita já seja mais tradicional, mas por causa de alguns ingredientes O Gupi Carbonara fica diferente Eu não sei explicar muito bem, mas o sabor é inesquecível Finalizado o almoço, eu fui numa confeitaria atrás do meu lanche da tarde Acabei escolhendo esse croissant de chocolate aqui que, meus amigos, era maravilhoso Agora são exatamente 8 horas da noite e vou preparar a última refeição do The Sims do dia A janta, na verdade ela já tá pronta E adivinha o que que foi? Roasted chicken É o nosso famoso frango assado, mas vamos fingir que veio do The Sims Ele tava bem crocantezinho e eu amei, mesmo parecendo um NPC comendo Comendo só comidas do Pac-Man por um dia inteiro A face da terra inteira já sabe que eu fiz esse desafio com Minecraft, Terraria, Roblox, Stardew Valley, The Sims, Fortnite, Mario, Paul, Sonic e Red Dead Redemption E hoje, depois de um lapso de sanidade, eu finalmente decidi comer o Pac-Man Agora são exatamente 8 e meia da manhã e vou pra primeira refeição do dia Começando o dia com uma coisa mais light e uma laranjinha Ou melhor dizendo, uma laranchinha Pra mim esse café da manhã foi bem tranquilo porque quem nunca come uma laranja aqui no Brasil, não é mesmo? De lanche da tarde já foi uma coisa mais elaborada Panquecas A maioria das comidas do Pac-Man são frutas, mas tem um jogo só que aparece uma panqueca Agora são exatamente 2 horas da tarde e eu tô aqui no shopping pra fazer o meu almoço E uma das outras refeições que também não é fruta é o pretzel Peguei logo um salgado que era o mais parecido que tinha com o jogo e tava bonzão Essas duas comidas não aparecem no Pac-Man, mas na Miss Pac-Man Que é basicamente a mesma coisa, senão é comer fruto o dia inteiro E falando nelas, de lanche da tarde eu optei por uma banana Obviamente todo mundo aqui já comeu uma banana e ama E com certeza esse foi o desafio mais fácil de todos até aqui Agora são 10 horas da noite e bora pra última refeição do dia que eu tô com fome E pra finalizar de novo com fruta, mais uma mais requintada Cereja, que é boa pra cara Comendo só comidas do Zelda por um dia inteiro Não é de hoje que eu já fiz esse desafio com Minecraft, Terraria, Roblox, Stardew Valley, The Sims, Fortnite, Mario, Poe, Sonic, Red Dead Redemption e Pac Então hoje depois do clamor popular de vocês eu vou ficar o dia inteiro comendo Zelda Agora são 9 horas da manhã e bora pra primeira refeição do nosso dia Começando com uma coisa já mais tradicional que eu tinha em casa, eu fiz um omelete Eu sei que os ovos do Zelda são diferentes, mas mesmo assim eu adoro Mandei tudo pra dentro sem piedade e logo terminei o café e fui pro lanche da manhã Que era Nutcake Cara, e vou falar pra vocês, esse daqui foi um dos melhores bolos que eu comi na minha vida Ele tava macio demais Acho que o Link do Zelda tá passando benzão comendo esse tipo de comida todo dia, hein? 20 pras 4, tô com fome, então bora fazer o nosso almoço de Zelda E é claro que por se tratar de um jogo japonês não poderia faltar o Curry Rice Ou melhor dizendo, cara, ele ficou apimentado na medida certa e cara, eu debulhei tudinho Finalizado o nosso almoço, parti pro lanche da tarde que foi um Egg Party Com certeza absoluta como bons brasileiros que somos, todo mundo aqui ama pudim Poderia comer todo dia se tivesse em casa 10 horas da noite, tá na hora da nossa última refeição E pra finalizar com chave de ouro, eu fiz um Cream of Mushroom Soup Que traduzindo ao pé da letra, seria uma sopa de creme de cogumelo E aí